É, rapidinho, aproveitando que tá o pessoal aqui da Prefeitura de São Mateus, que é o Toninho, meu amigo. Toninho, avisa amanhã o Roberto, que amanhã eu vou lá conversar sobre a Pedrinópolis aqui, sobre a revitalização da praia. Fala pra ele, o Diego vai vir aqui amanhã sem não fizer o processo ele, como a gente sempre faz, certo? Segundo passo, segurança pública. A gente sabe que os senhores trabalham incessantemente, tem vários problemas. A gente, a gente aqui mesmo, acabou o pancadão aqui, porque pegamos eu e o Orivaldo, fomos lá, fomos lá na frente com a caixa de som, mandamos ofício para o Ministério Público, Através disso, veio mais demanda de policiais e conseguiram fazer as operações aqui. Só que, seu capitão, o senhor sabe muito bem que, infelizmente, esse trabalho que os senhores fazem aqui, ou até mesmo a GCM, é um trabalho de inteligência, certo? A gente sabe que exige os bares em vários locais fixos, que se tiver um trabalho de inteligência, igual o senhor falou quase agora, para prevenir aquilo ali, ele não vai acontecer. Então é muito melhor prevenir do que remediar ele depois com as consequências que acontecem, correto? Então essa é só uma dentro mesmo, tá bom? Para não atrapalhar. A população que está aqui, gente, se vocês não fizer boletim de ocorrência, se vocês não denunciar, não tem como a Polícia Civil calcular esses dados de roubos e furtos. Então, ah, pô, me roubaram aqui, ah, deixa que eu sou um celular. Tudo bem, esse celular foi seu hoje, mas pode ser do seu filho amanhã, pode ser da sua tia amanhã. Então, assim, a polícia em si, ela trabalha a Polícia Militar na rua, a Polícia Civil fazendo essa operação de poder ter números para poder passar para fazer as coisas. Se a população não fala o que está acontecendo, para eles está tudo bem, certo? Então isso é o segundo adendo sobre o que está acontecendo. E referente a que o colega falou ali, das associações que estão pegando demandas de emendas sem ninguém saberem, o que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou consultar todas as emendas que vieram para todas as associações aqui da região e vou fazer uma auditoria. O que foi feito, o que foi gasto, o que não foi, o que não foi. Vou processar o Ministério Público novamente. Não me interessa quem é de quem é. O que interessa é o quê? O dinheiro é nosso, quem paga o imposto é a gente, velho. Porra, aí eu vou deixar os caras dar 500 mil para outros, 600 mil para outros, sendo que a gente tem uma pancada de problema, posto de saúde que não funciona, certo? A segurança pública precisa de ajuda da gente. Então assim, de verdade, gente, só para terminar, amanhã, no próximo Consegue, eu vou vir com os números aqui, com tudo pautado, vou entregar uma cópia para vocês e vou ler para vocês, para a gente ver se realmente o que estão fazendo aqui, de fato, está sendo bem investido. Tá bom, gente? Obrigado, boa noite, viu? Obrigada, boa noite.